Música Oh, vocês estão assistindo o Tretanews, então vamos direto para as notícias! Recentemente o Felipe Neto gravou um vídeo intitulado Por que youtubers lixo fazem tanto sucesso? Um pouco depois o Kleber do canal Carne Moída toitou Essa pergunta ele sabe responder com muito embasamento Enquanto isso... O Sir Casio revelou no Twitter que tem desavenças com outro youtuber de Portugal Ele tweetou Sabiam que dou-me bem com todos os youtubers de Portugal? Muita gente pensa que não, mas dou, com todos mesmo Menos com um De quem será que ele está falando? E também é notícia! Há pouco tempo atrás a Sabrina Iorio gravou um vídeo acusando Luiz Maris de ter hackeado o canal dela O Luiz Maris então gravou uns snaps comentando sobre esse furdunço O curioso é que a própria Sabrina aparece no Snap Então tudo indica que os dois já fizeram as pazes Confira! Até que ela conseguiu recuperar o canal dela e ela está aqui comigo exatamente E para as pessoas que xingaram tanto eu, xingaram ela Cara, a gente é amigo, a gente não vai deixar de ser amigo por causa de uma coisa assim, uma coisa insignificante E parem de xingar ela de falsa e me xingar de falsa e xingaram, parem com ódio, sério, de verdade, tá chato isso E também é notícia! A youtuber Karen Bacchini também foi assaltada enquanto jogava Pokémon GO Ela disse que ia capturar um Magikarp quando um ladrão passou de bicicleta e levou seu iPhone 6 Além de contar a história do roubo, ela também deu dicas para o público de como evitar ter o celular roubado enquanto joga na rua Vale ressaltar que ela também postou Gente, pelo amor de Deus! As dicas de se proteger que dei são para o meu caso Que o cara passou na bike e arrancou meu celular da minha mão Se você for rendido por um ladrão, entregue suas coisas e agradeça por estar vivo Não foi só com ela que isso aconteceu O Mark e a Vila estavam gravando um gameplay de Pokémon GO e quase foi roubado Confira um trecho Deixa eu ver, ó, aqui o personagem O personagem aqui é claro que vai ser masculino, né? Perdeu, 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 perdeu Corre, corre, corre Corre, corre, corre Chegou isso, gravou? Não sei Algumas pessoas nos comentários começaram a suspeitar que o vídeo é fake O Mark postou o seguinte Muita gente falando que é fake porque eu fiquei olhando pro lado É claro, o bandido estava nos olhando E não estávamos pensando que ele realmente iria roubar Mas ele deu o bote Então é isso, galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E... Até a próxima!